Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Como quase todo mundo aqui sabe, caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo aqui, sem saber por que clicou, como é que ele apareceu, eu sou um dublador, diretor de dublagem, tenho um estúdio de dublagem, então microfones fazem parte da minha vida, fazem parte do meu trabalho, e muita gente pergunta pra mim, Wendel, que microfone eu compro? Quero gravar um negócio em casa, quero fazer stream, eu quero ser um dublador, consigo gravar de casa, que microfone eu compro? Até dubladores mesmo! Muitas vezes entro em contato e pergunto que microfone comprar e tal, então vou fazer o seguinte, vou fazer um teste, comprei já que temos bolsos de todos os tamanhos no Brasil, mas normalmente bolsos mais apertadinhos, então eu comprei um microfone aqui de R$35,00, super baratinho, qualquer um pode comprar, pode ter acesso, é o preço de um lanche aí que você come de repente no final de semana, aquele lanche ali com milkshake e tal, é o preço desse microfone aqui, é fácil de achar, nessas lojas que vendem coisas para celulares, artigos, essas lojas que vendem tudo ali de tecnologia, mas de forma simples, a gente encontrou na loja de rua, por exemplo, no centro de São Paulo, foi tranquilo de achar esse aqui, ele é muito leve, leve mesmo, leve mesmo, dá para levantar, vamos ver, com o dedo aqui, aí ele cai, mas dá, ele é muito baixinho, né, então para gravar, vamos ver todas as funcionalidades desse microfone, o quanto ele pode te ajudar ou não, num caso, num trabalho profissional como o meu, então eu teria que chegar aqui assim, agora imagina você gravar duas horas assim, não é legal, o interessante seria que ele estivesse nessa altura aqui, portanto, Aline, por favor, me dá um livro, ah, pode ser aquele, essa caixa... você precisa deixar o microfone, numa altura que você consiga trabalhar bem, ok? eu vou ter que chegar aqui mais perto, a minha acústica aqui não é ideal, porque na minha frente eu tenho telas, então isso reflete um pouco o som, não é o ideal, mas é um acústico ok aqui da minha sala, vamos lá, esse seria um bom posicionamento, tem um volume aqui, eu vou aumentar, a gente não pode deixar no talo, então vou deixar no meio do caminho, aqui chutei o meio do caminho, porque ele não é tão preciso na informação, mas o importante é a gente ver a qualidade do som desse microfone, vamos ver se ele funciona para você, você precisa ter um computador, não dá para gravar no nada, na nuvem, né, então ele vem com um cabo aqui, que é um P2, tipo de fone, exato, é tipo aquela pontinha de fone, é o cabo que vem desse microfone aqui, vamos testar o som dele, depois vamos comparar, para ver se funciona, vou pegar um texto qualquer aqui, vou sair falando as falas, ok? não está gravando, ele parou de modular, alguns momentos depois, bom, problemas já, apanhamos um pouquinho aqui, porque sei lá, não sei se é o cabo, o que que é, ele acaba não gravando direito, não conectando, hora conecta, hora não conecta, já tem esse porém aí, mas tudo bem, supondo que deu tudo certo, que você deu sorte, vou tentar gravar ali, ele parou de modular de novo, Brasil, então vou variar o texto aqui, vou variar volumes, e vou segurar ele, ricochete o caramba, vacilão, foi ruim para você, ricochete não conta, se não falar nada, vacilão, aceita a derrota, aceita a derrota, apesar de você me irritar sem parar, você é um guarda costas muito bom, eu nunca vou recuperar minha licença, já era, você não precisa de licença, o que os guarda costas fazem, protegem as pessoas, e a Europa inteira, precisa da sua proteção agora, agora repete comigo, eu tosei licença, e eu quero que se dane, bom, eu ouvi aqui no fone, até me surpreendeu, achei uma qualidade ok, mas assim, no fone, eu preciso ouvir, profissionalmente, nas caixas de som, como ouve um técnico de dublagem, um mixador e tal, mas a princípio, ouvindo aqui assim, no fone, tirando a parte de conexão, mau contato e tal, eu achei bem ok, bem razoável, achei um som, um som honesto, um som bacana, mas agora é hora de comparar, então vou tirar esse daqui, que é super levinho, vocês terem uma ideia, é bem levinho, bem simplesinho, e agora vou pegar um microfone mais robusto, um microfone mais profissional, com outra tecnologia, outra estrutura, vamos lá, vou testar esse aqui, que é um Wave 3 da Elgato, que já deu para perceber, que ele é bem diferente, ele é um microfone pesado, tem uma estrutura aqui, metálica, que você consegue ajustar, a altura, você consegue aqui, vou mostrar para vocês aqui, deixar ele mutado, só num toquinho, desmutado, percebe aqui, vermelhinho, branquinho, aqui eu consigo ajustar, o volume dele, então fica muito mais fácil, de você monitorar, a sua gravação, vou deixar aqui, no meio do caminho também, tem um Pop Filter, que é essa coisinha aqui, que ele serve para, como o nome diz, filtrar Pops, Puffs, são coisas que quando você fala, Puff, que de repente sai, uma coisa assim, ele ajuda a filtrar, então ele é bem profissional, tem uma tecnologia, muito mais avançada, é cabo USB, então você liga em qualquer computador, laptop, é muito mais, mais fácil, vamos dizer assim, para você trabalhar, porque aquele, por exemplo, que com a entrada P2, não dá no meu laptop, mas esse aqui, funciona, então vamos lá, vou com o mesmo texto ali, mais ou menos, a mesma interpretação, depois a gente vai ouvir esses áudios, para comparar, a diferença, dos microfones, beleza? Então vamos lá, ricochete o caramba, vacilão, foi ruim para você, ricochete não conta, se não falar nada, vacilão, aceita a derrota, aceita a derrota, apesar de você me irritar sem parar, você é um guarda-costas muito bom, eu nunca vou recuperar minha licença, já era, você não precisa de licença, o que os guarda-costas fazem? Protegem as pessoas? E a Europa inteira precisa da sua proteção agora? Agora repete comigo, eu estou sem licença, e que se dane! Bom, eu dei uma ouvida aqui, como eu fiz com o outro no fone, está bem mais alto, eu acho até que a qualidade desse microfone, é tão boa, que eu poderia ter gravado com menos volume aqui, ou seja, o ganho dele, é muito maior, aquele lá eu estava, lembra? Segurando ele na mão, deixando ele bem pertinho e tal, esse aqui eu estava em uma distância bem razoável, especialmente para dublagem, porque uma locução, você faz aqui pertinho uma locução, uma dublagem, ela tem muita dinâmica, porque é diálogo, é grito, é sussurro, é mais real do que uma locução, então, essa distância aqui seria o ideal, e mesmo assim, eu acho que a gente poderia ter gravado um pouquinho mais baixo, é que quando você está gravando dublagem, por exemplo, tem um técnico do outro lado, ouvindo o teu som em caixas de monitoração, e aí ele fala, pode abaixar um pouquinho mais, pode subir um pouquinho mais aqui, eu estava no chute, então, eu já percebi que ficou um pouco alto, eu poderia ter gravado mais baixo, mas isso mostra que a captação desse microfone já é melhor. Bom, estou aqui em uma sala de controle de qualidade da Unidepto, com o Rodrigo, que é o nosso engenheiro de sons de música e televisão, de broadcast no mundo, então, vamos ouvir aqui, ele vai dar o parecer dele sobre esse som, primeiro, acho que é aquele microfone de 35 reais, que a gente vai ouvir o áudio dele, ricochete o caramba, vacilão, foi ruim para você, ricochete não conta se não falar nada, vacilão, você é um guarda-costas muito bom, qual que é o seu parecer? Então, para mim, tipo assim, o som não tem brilho, não tem grave, não tem médio, não tem nada, parece o famoso som de balde, que a gente fala, o cara parece que está falando do balde. Está meio abafado, eu quando eu ouvi no fone, eu achei ok, mas é diferente você ouvir. que aí tem a sala que ajuda aqui e tudo, então, para mim, está faltando médio, agudo, e tipo, é muito abafado, muito senuado, é sempre assim, e eu ouvi uns dois, três puffzinhos também, é, também, é meio, meio pobre, não tem nada, não tem dinâmico, vamos ouvir o outro então, que já é mais profissional, mais adequado para uma gravação profissional, vamos ver aí, ricochete o caramba, vacilão, foi ruim para você, ricochete não conta, se não falar nada, vacilão, aceita a derrota, aceita a derrota, apesar de você me irritar sem parar, você é um guarda-costas muito bom, eu nunca vou recuperar minha licença, já era, você não precisa de licença, acho que eu gravei muito alto, né, sim, é, então, esse daí tem bastante grave, mas aí tem conserto, e aí tem mais brilho, tem um pouquinho mais de presença, a única coisa é que ficou alto demais, eu gravei alto demais, devia ter deixado então ali no 1 ou no 2, precisaria gravar de novo nesse caso, mas o som em si não é bem melhor, não ouvi puf, e acho que ele tem mais pressão sonora, porque eu estava até um pouco mais distante, e mesmo assim ficou alto, então vocês veem que no caso profissional, faz diferença mesmo, você ter um microfone que dê pressão sonora, que dê essas dinâmicas de grave, de agudos e médios e tal, e que você consiga controlar o volume dele, porque o técnico do lado de lá, quando tem um grito, ele fala abaixa aí, ou quando tem um sussurro, aumenta um pouquinho, mas esse aqui, poxa, no meio já estava super alto, então eu fiquei até impressionado, com a qualidade de captação do Wave 3, bom, é isso aí gente, essa foi para mostrar para vocês aí, a diferença de um microfone de 35 reais, e um microfone que é mais profissional, é claro que dependendo do que você for gravar, eu estou falando aqui particularmente, de dublagem para filmes, que vão para o cinema, para a televisão, para canais de streaming e tal, mas se você vai fazer o seu streaming em casa, se você vai gravar o seu fan dub, enfim, dependendo do que você for gravar, é um investimento que acaba sendo bem baratinho, e que provavelmente vai funcionar sim, para aquilo que você estiver fazendo, que não seja nada de um âmbito muito profissional, beleza? deixa os comentários aí, o que você achou, que microfones você indica, qual que você usa, qual que você não usa, quanto que custa aí, quanto você está vendendo seu microfone, quem sabe eu compre, beleza? Deixa nos comentários, dá um like nesse vídeo aí, compartilha com quem você sabe, que está atrás de microfones para gravação, valeu galera, até o próximo vídeo, fui!